Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Pra quem ainda não me conhece, meu nome é Matheus Zanella, sou jornalista e comentarista de futebol americano, basquete, beisebol, entre outras modalidades. Se é a primeira vez que você tá aqui, vou pedir pra você já se inscrever aqui no canal. Tô buscando 1.400 já, ontem era 1.300, já tamo aí na marca, buscando a marca de 1.400, então se você ainda não é inscrito, vou pedir por favor pra você se inscrever, é de graça e me ajuda pra caramba pra que mais pessoas recebam esse conteúdo, pra que você também receba toda vez que eu solto um vídeo novo. O vídeo de hoje talvez tenha alguns barulhinhos durante a gravação, mas é porque tá rolando uma obra por aqui, então não tem muito o que fazer. E eu quero soltar esse vídeo ainda nessa sexta-feira, tô gravando esse vídeo na sexta mesmo, porque tem o draft que tá rolando, e no sábado eu sei que a galera tá pensando no jogo e tudo mais, então vou gravar e soltar ele hoje mesmo. Bom, vamos começar então, falar dos jogos que vão rolar nesse final de semana dentro do FABR, temos aí início de play-offs do Campeonato Gaúcho, temos uma rodada muito importante na SPFL, tem jogo do Campeonato Paranaense também, então vamos começar, e como vocês sempre sabem, as anotações estão aqui, vamos começar falando do jogo do Campeonato Paranaense, um jogo que eu tô particularmente muito ansioso pra ver, jogo entre a equipe do Pyrus e a equipe do Phantoms, duas equipes que ainda não venceram nessa competição, e que na minha opinião vão ter um jogo onde elas estão mais propensas a acertar. É isso porque as duas equipes encararam adversários que estão em um patamar diferente, na minha opinião, jogaram contra a Croco, contra a HP, então a equipe do Pyrus até fez um bom trabalho contra o HP no primeiro tempo, mas no segundo não conseguiu segurar, a equipe do Phantoms é uma equipe que ainda tá voltando, voltou a competições no final do ano passado, então ainda tá entendendo todo o novo ritmo de futebol americano, e são duas equipes que eu tô bem curioso, perderam os dois jogos que jogaram até agora, das minhas anotações, né? Quando a gente revê o jogo da equipe do Pyrus contra o Paraná HP, você fica realmente pensando que o placar, não sei se iria ao outro com uma vitória do Pyrus, mas talvez um placar mais apertado, né? Porque um primeiro tempo onde foi 0x0, onde o Pyrus conseguiu em alguns momentos correr com a bola, conseguiu parar bem o HP e a rotação de quarterbacks que estava rolando lá, inclusive vou falar mais pra frente em outro vídeo sobre o Paraná HP, porque teve chegada de quarterbacks lá, mas foi um jogo que o Pyrus no primeiro tempo conseguiu jogar muito bem, limpou muito dos erros que a gente tinha visto contra o Croco, né? Que eu sempre falo, as três fases, né? Ataque, defesa e special teams, o time conseguiu dar uma limpada boa, e contra o Phantoms talvez seja a oportunidade de você conseguir aplicar mais coisas. Você vai talvez física e tecnicamente encarar uma equipe que tá no mesmo nível, então eu acho que é uma boa oportunidade pra equipe do Pyrus, né? Então, inclusive, né? Também falando um pouquinho da equipe do Phantoms, né? Eu senti que é uma equipe que não teve oportunidade de rodar muitas coisas, né? Até porque, mais uma vez, encarou adversários tecnicamente acima, então talvez você tenha que simplificar um pouco as coisas, não se arriscar demais, e talvez esse seja o jogo pras duas equipes se arriscarem, testarem, né? O Phantoms não jogou mal nos seus jogos necessariamente, considerando todos os aspectos, defesa conseguiu até forçar turnovers, né? No último jogo contra a equipe do Croco, gerou ali algumas pressõezinhas, mas no geral foi dominado, né? Pela equipe do Crocodiles, então é uma boa oportunidade pras duas equipes conseguirem mostrar um pouco mais do seu trabalho, mas o meu palpite, se eu for dar o meu palpite aqui, é que a equipe do Pyrus deve vencer esse jogo, muito pelo que a gente viu contra o Paraná HP, uma equipe que já tava melhor, tava limpando muito dos erros que a gente tinha visto na estreia, e eu acho que é uma equipe que deve aí, talvez se insistir nesse jogo terrestre mais pesado e que a gente viu no último jogo, tem aí uma condição de fisicamente vencer esse jogo e controlar ele bem nas trincheiras. Passando agora para os dois jogos que a gente vai ter do Campeonato Gaúcho, dois jogos que são as semifinais já do Gauchão, o Campeonato Gaúcho que teve seis equipes esse ano, divididas em dois grupos de três, então teve ali um todos contra todos, e a gente teve os quatro semifinalistas definidos, os dois jogos acontecem no domingo de tarde, não lembro de ter visto se esses jogos têm transmissão, o jogo do Paranaense provavelmente vai ter, mas do Gaúcho eu não sei se vai, às vezes tem de algum dos dois jogos, então vamos ficar ligado aí nas redes sociais da Federação Gaúcha de futebol americano. Vamos começar falando do jogo entre a equipe do Santa Maria Soldiers contra o Erestim Coroados, e é um jogo muito complicado para a equipe do Erestim, teve um jogo bom defensivamente contra o Chimangos, onde conseguiu parar uma equipe que gostava de correr com a bola, conseguiu forçar muitos erros, teve uma pick six, venceu se ajustando, que era uma coisa que não tinha feito no primeiro jogo contra a equipe do Pumpkins, mas vai encarar um Santa Maria Soldiers que está muito redondo desde o primeiro jogo da temporada. A gente sabe que tem times aí que levam três, quatro jogos para ficar mais azeitados, tem que olhar também o nível dos adversários, mas a equipe do Soldiers dominou muito bem seus dois jogos, ofensivamente, defensivamente, Douglas começando muito bem a temporada, um dos melhores quarterbacks do Brasil, na minha opinião, começando muito bem a temporada, vem de um jogo de cinco passes para a touchdown, então vai ser um jogo muito complicado para essa equipe do Coroados, algumas das anotações que eu trago aqui para essa equipe é conseguir se ajustar de forma rápida, a gente viu isso no jogo contra a equipe do Chimangos, então torcer para a equipe continuar tendo esse bom olho na sideline de quem está dentro do campo, entender tudo o que está dando errado, se der errado, e provavelmente coisas vão estar erradas durante o jogo, de você conseguir ir para a sideline com o seu treinador, com os jogadores, entender tudo o que está acontecendo, onde dá para atacar melhor, e fazer um trabalho diferente. A equipe também tem que limpar um pouco o seu ataque, o Ibrahim vem de um jogo de três interceptações, é um quarterback que gosta de passar a bola, tem que refinar um pouco mais a força, mas que conseguiu ali em alguns momentos nos dois jogos, ter boas conexões, acionar bons jogadores, tem o Jack nesse ataque, que é um cara que eu gosto bastante pelo que eu vi nesses jogos, no Campeonato Gaúcho, pela primeira vez eu estou acompanhando de perto todos os jogos, conhecendo mais todos os jogadores, e para a equipe do Soldiers, eu acho que é uma avaliação rápida, mas é meio que você continuar o que você está fazendo, o Soldiers é uma equipe muito forte, é uma equipe que no segundo semestre vai dar muito trabalho também para times de outros estados, é o favorito na minha opinião do Campeonato Gaúcho até esse momento, o Pumpkins também está jogando bem, mas o Soldiers parece mais redondinho, então para mim é seguir o curso, seguir tudo o que está sendo feito, de repente testar mais algumas coisas, tentar desenhar algumas jogadinhas diferentes, mas é um conceito do futebol americano, de que se não está quebrado, você não corrige, e talvez essa seja o melhor apontamento para esse time do Soldiers, jogo que rola domingo à tarde, e meu palpite para esse jogo, é a vitória da equipe de Santa Maria, o outro jogo da rodada, é o jogo entre o Porto Alegre e o Pumpkins, e a equipe do Canoas Bulls, esse jogo, eu estou um pouco mais curioso, por alguns elementos que eu deixei anotados aqui, eu vou falar para vocês, primeiro, a equipe do Bulls fez um bom segundo jogo, conseguiu vencer bem, garantiu sua classificação em segundo lugar, não tinha feito um bom jogo contra a equipe de Santa Maria, mas tinha mostrado ali lapsos do que poderia fazer, e do que fez no seu segundo jogo, contra a equipe do Gravata e Spartans, mas eu tenho algumas coisinhas aqui, da equipe do Pumpkins, na verdade, que são dois questionamentos que podem complicar ou não o jogo, eu fiquei sabendo que a equipe do Pumpkins estava rodando muito com a OL Reserva, nos dois jogos que teve do Campeonato Gaúcho, isso vai continuar para esse terceiro jogo? A gente vai ver uma OL ainda, teoricamente, reserva, ou a gente vai ver os titulares já tendo repetição, já começando a jogar, porque se o Pumpkins ganhar, vai encarar na final, ou o Soldiers, ou a equipe do Coroados, e você, teoricamente, quer ter os melhores jogadores disponíveis para uma final, mas você vai deixar eles não jogarem nenhum jogo até a final, você não vai dar ritmo de jogo para esses caras, então, o que vai acontecer? E também, uma outra questão é, quem será o quarterback? No último jogo, a gente viu o Nicolas jogando bastante, que era o cara que já estava mais tempo nessa equipe do Pumpkins, mas o Pietro foi o comandante no primeiro jogo, entrou no segundo tempo e conseguiu dois passes para touchdown no último jogo, e para mim, é o cara que talvez seja a melhor opção agora, parece estar mais pronto, é um cara que tem versatilidade, mobilidade, e pode entregar um pouco mais do que o Nicolas nesse momento, olhando unicamente os jogos que a gente viu, é uma mostragem curta, mas a gente tem que falar do que a gente viu, mas são dois questionamentos que podem fazer o jogo do Pumpkins ficar, eu não digo mais interessante, mas que ele pode de repente ficar mais parelho, você pode ver mais erros da equipe de Porto Alegre, e a equipe de Canoas, eu acho que a equipe tem que seguir muito do que fez ofensivamente, eu trouxe aqui no último vídeo de recap, a Oeli continuar se movimentando bem no jogo terrestre, fazendo pulls, abrindo espaços para as corridas, o Paz, que é o quarterback da equipe, correr com a bola, teve dois TDs corridos no último jogo, o jogo aéreo também vai ter que aparecer, não apareceu muito nesses dois jogos, mas vai ter que aparecer um pouco mais, para não se tornar tão previsível, porque a defesa do Pumpkins também fez um trabalho espetacular nos primeiros dois jogos, cedendo menos de 10 pontos totais, e é um jogo que para mim ele tem mais elementos, para ele talvez ser um pouquinho mais parelho do que Coroados e Santa Maria, mas acho que se o Pumpkins vier com força máxima, e vier com o estilo de ataque que a gente está vendo nos últimos, viu nos primeiros dois jogos, a equipe é favorita, mesmo achando que a equipe do Bulls tem potencial para gerar pressão, e forçar erros do quarterback, a única coisa que eu vi um pouquinho do Pietro, que me preocupou no primeiro jogo, foi talvez ele tentar fazer toda a jogada virar um touchdown, e aí ele acabou sofrendo uma interceptação, você pode se colocar em situações mais perigosas, mas no geral, eu vejo a equipe do Pumpkins como favorita para esse jogo, mas acho que a equipe do Bulls tem armas, e tem ali jogadores que podem deixar o jogo mais complicado, mais parelho, e fazer essa semifinal aí pegar fogo, também acontece no domingo, acho que no mesmo horário, ou começa meia hora antes, ou meia hora depois da outra semifinal, então, mais uma vez, dê uma olhada na página da Confederação Gaúcha, da Federação Gaúcha de Futebol Americano, para ver se vai ter transmissão de algum desses dois jogos. Partindo agora, para a gente fechar o nosso vídeo, vamos falar de SPFL, temos cinco jogos nesse final de semana, jogos muito importantes, olhando para as três divisões, porque a gente tem dois jogos da série prata, que vão decidir quem vai ser o CD2, e quem vai direto para os playoffs, e quem vai ter que cruzar os dedos, a gente vai ter jogo da série ouro, que vai classificar uma equipe melhor colocada aqui a outra, ao que tudo indica, a gente tem equipe da série ouro, que se perder está fora, e outra que se ganhar pode ficar com o CD1 ou 2, para descansar, e temos um jogo da série diamante, que tem ali elementos importantes, olhando para os playoffs do grupo B. Mas, vamos começar falando dos jogos da série prata, começando com o jogo entre Taubaté Futebol, e a equipe do Corsares Futebol Americano, jogo que vai rolar lá em Caraguá, 10 horas da manhã no domingo, inclusive é onde eu vou estar esse final de semana, lá em Caraguá. É um jogo muito interessante, porque quem ganhar está nos playoffs, quem perder, não está necessariamente eliminado, mas vai ter que cruzar os dedos, por uma combinação ali, de saldo de pontos, tem 7 times na prata, 6 vão passar para o Wild Card, então a gente provavelmente vai ter, uma equipe passando, sem ganhar nenhum jogo, então, não é o cenário ideal de classificação, mas pode acontecer, e é um jogo que eu estou muito curioso, por conta do que, do que a gente viu na estreia das duas equipes, a gente viu a defesa do Corsares, fazendo um bom trabalho de maneira geral, contra a equipe do Moca, não dando espaço para o jogo aéreo, mas, quando o Moca tentou correr mais com a bola, conseguiu ter mais espaços, contra um quarterback móvel, que era o Lobo, acabou sofrendo dois touchdowns corridos dele, e também o seu ataque, não conseguiu fazer literalmente nada, no primeiro jogo, no segundo tempo, a gente viu, algumas screens com o Tyrande, uma corrida pelo meio ali, uma coisinha aqui ou ali, mas, não teve ritmo, não teve consistência, nesse ataque do Corsares, então, eu fico muito preocupado de, até onde essa defesa vai se segurar de novo, contra essa equipe do Tabaté, e, do lado do Tabaté, o que, o que eu vejo do primeiro jogo, da derrota, contra a equipe do Ghost Chip, um ataque que, tem armas, que tinha potencial, mas que sofreu, 10 turnovers, 10, 10 turnovers, então, tem que limpar, e muito, esse número de turnovers, primeiro de tudo, decida quem será o quarterback, a gente viu, três caras rodando, no último jogo, o Rafa, acho que era Glaucio, e um outro menino, que me fugiu o nome, o Camisa 33, o Rafa, na minha concepção, era o que tinha mais flashes, de que poderia, transformar boas campanhas, e trazer touchdowns, então, para mim, seria o cara, para começar o jogo, mas eu não estou na comissão, eu não estou nos treinos, e, inclusive, o que o João, que é coordenador de ataque, da equipe do Tabaté, tinha falado, é que a ideia, era que, cada quarterback, tivesse ali, tempos para, para situações de jogo, não sei até onde, isso é bom, olhando em conexão, com seus receivers, olhando em, tempo de jogo, porque a OL, também precisa disso, é entender quem é o cara, que está ali, para entender, quanto tempo tem que dar, se vai ter que, se movimentar muito, para conseguir, dar mais tempo, para o quarterback, soltar a bola, se é um quarterback, que vai tentar correr, então você tem que, ter um alerta, para tentar correr também, para achar bloquear, espaço para bloquear, mas é um jogo, para mim, que, os ataques, vão fazer a diferença, o ataque, conseguir clicar um pouco mais, vai conseguir, a defesa de Tabaté, contra o Caraguá, apesar dos 19 pontos, fez um jogo bom, na minha opinião, conseguiu parar, a equipe do Caraguá, em muitas campanhas, no campo de ataque, teve interceptação, conseguiu parar bem, o jogo terrestre, do Gull Chip, na grande maioria do tempo, e vai encarar um ataque, que não tem ali, tantas características, ofensivas, a gente não vê, uma identidade, nesse ataque, do Corsalhos, então fica até difícil, você se planejar, mas você consegue ali, ter um padrão, de defesa, para de repente, você parar, o ataque adversário, é um jogo, muito perigoso, e na minha opinião, o Tabaté é favorito, porque, tem um ataque melhor, para produzir pontos, e as duas defesas, para mim, vão ser os protagonistas, as duas defesas, mas, eu acho que o ataque do Tabaté, vai ter momentos, e tem jogadores, para conseguir, em uma jogada ou outra, de repente, pontuar, o outro jogo, da série prata, que também rola em Caraguá, é o jogo entre Caraguá, Go Ship, e Mocha Destroyers, às duas horas da tarde, esse jogo, vale a classificação, como Seed 2, ou Seed 1, mas, eu até deixei anotado aqui, para não esquecer, para que, uma das equipes, seja Seed 1, tem que vencer, ou por 49 pontos, o Caraguá vencer por 49, ou Mocha vencer por 51, para passar a equipe do Guaraz, o que eu acho, muito, muito complicado, diria até, impossível, de que, algumas das equipes, consiga construir, um saldo tão grande, porque são duas equipes, que não estão muito longe, uma da outra, na minha opinião, então, eu não vejo, a menos que aconteça, alguma coisa, muito fora da curva, muitos erros, muitas situações, de pontuação rápida, também, porque a gente está falando, de 50 pontos, eu não vejo, nenhuma das equipes, conseguindo fazer, isso tudo de saldo, porque a gente não está, falando de pontos totais, a gente está falando, de saldo, então, você teria que ganhar, de 49 a 0, 51 a 0, 53 a 1, a 2, sei lá, enfim, eu acho difícil, então, a gente está vendo, aí na prática, uma briga pelo CID 2, entre Caraguá, e Mocha, e são duas equipes, que também, duas defesas, que jogaram muito bem, na estreia, na equipe do Mocha, não deu espaço, para o Corsarios, fora, alguns passinhos curtos, com o Tarend, de alguma situação, em outra, que a equipe, tentava alguma coisa, mais criativa, e vai encarar um ataque, na minha opinião, no Caraguá, que está muito mais organizado, do que a gente viu, no ano passado, um ataque, que usam, formações um pouco, mais pesadas, mas também, quando quer passar a bola, tem ali, um plano interessante, mas um ataque, que precisa melhorar, eu falei muito disso, e as estatísticas do jogo, falam muito, o Ricardo, estava 8,80 no jogo, o quarterback, da equipe de Caraguá, e também, a gente viu muitos drops, no jogo, então, às vezes, o Ricardo conseguia, conectar o passe, mas os receivers, não ficavam com a bola, então, é um ataque, que é interessante, mas que, tem que tirar mais proveito, também, de algumas campanhas, como eu falei, contra o Tabaté, começou, acho que, sete campanhas, no campo de ataque, e saiu, só, entre aspas, com 19 pontos, então, conseguiu já produzir, isso, conseguiu dois TDs, correndo com a bola, mas, dava para ser mais, e eu acho que, tem potencial, para ser mais, e defensivamente, é uma equipe, que quando o Tabaté, fora momentos, e aí, é muito importante isso, fora momentos, em que o Rafa, que era o quarterback, se movimentou, conseguiu esticar jogadas, ou ele mesmo, correu com a bola, a defesa, foi quase perfeita, forçando 10 turnovers, então, dá para dizer, até, que, beirou ali a perfeição, mas, também, eu acho que, a gente tem que olhar, os elementos do jogo, do ataque adversário, que rodou muitos QBs, e tudo mais, mas, enfim, a equipe do Caraguá, não tem nada a ver com isso, e conseguiu, ter um placar zerado, com 10 turnovers, e isso é ótimo, obviamente, mas, vai encarar um ataque, o ataque do Moca, que, primariamente, vai correr com a bola, e tem uma OL, menos física do que do ano passado, mas, ainda bem física, e tem um quarterback, que, se a pressão chegar, ele consegue sair do pocket, e correr com a bola, inclusive, vamos ter ali, um confronto interessante, de jogadores, da seleção paulista sub-20, o Lobo, numa entrevista comigo, falou que, se encaixasse algumas coisas, a prata era do Moca, e o Shotinho, que é a linebacker, da equipe do Caraguá, falou que dia 30, a gente via, dia 30, domingo agora, então, é muito legal, a gente ver essa rivalidade, entre companheiros, porque, no final das contas, os dois jogaram, pela seleção paulista sub-20, foram importantes, para a seleção paulista sub-20, e é legal, a gente ver, dois jogadores tão novos, possivelmente, sendo protagonistas, de um jogo, isso é muito, muito legal, e, é um jogo muito interessante, eu acho que as duas defesas, tem potencial, para forçar erros, forçar interceptações, não necessariamente, interceptações, mas forçar turnovers, o Moca teve uma, no último jogo, quando o Corsair, tentou esticar, muito a bola, e, é um jogo interessante, e, para mim, eu coloco o Moca, como favorito, muito pelo aspecto, físico, do jogo terrestre, eu acho que, a gente tem um, tem um comitê ali, de running backs, a gente tem Martins, a gente tem Ariel, a gente tem Santiago, então, você tem três caras, com características, um pouco diferentes, eu vejo Martins, como um running back, talvez um pouco mais forte, até pela forma, como ele corre, um pouco mais alto, você tem o Princesa, que é um cara, mais de quebrar tecos, ir para lá e para cá, e o Santana, o Igor, que é um cara, que corre mais centrado, então, são três caras, de características, um pouco diferentes, mas que atrás daquela OL, podem conseguir produzir, tem o Samir, como center, que é um cara, que eu gosto bastante, tem outros caras, ali naquela OL, que eu acho interessante, alguns jogadores novos, então, para mim, esse pode ser o diferencial, olhando para relógio, e também olhando para a forma, como o time, pode se impor fisicamente, mas, é um jogo que, como eu errei, na estreia do Jicaraguá, se eu errar, eu também não acho, que vai ser uma coisa, de outro mundo, mas eu acho, que é um jogo, bem parelho, interessante, partindo agora, para os dois jogos, da série Uro, um jogo vai acontecer, lá no centro de treinamento, aqui em São Paulo, às 10 da manhã, Cruzeiro, Guardians, e a equipe do Santo André, War Wolves, jogo que, para mim, eu, eu não sei muito, o que falar, porque eu acho, que é um jogo, que tem um favorito, muito claro, que é a equipe de Cruzeiro, Cruzeiro, inclusive, com o 3-0, vai garantir, ali, um CID 2, pelo menos, acho difícil, que busque o CID 1, porque a equipe de Sorocaba, fez muitos pontos, no último jogo, também, e imagino, que vai fazer muitos, também, contra a equipe do Storm, e a equipe do Cruzeiro, não está, necessariamente, com um ataque, tão, refinado ainda, principalmente, por conta da OL, né, a OL de Cruzeiro, tinha sofrido, já contra o Carrasco, mas, o placar, incideu, para dar uma maquiada, nisso, mas, contra o Santos, ficou muito exposto, como esse interior, da linha, não está legal, a gente não sabe, se o Fonseca vai para o jogo, o Fonseca saiu machucado, no jogo contra o Santos, então, quem é o QB, imediato, para essa situação, algumas pessoas, brincaram comigo, que é o Monção, eu acho que não, mas, não duvidaria nada, se ele, de repente, aparecer para voltar a jogar, parou de jogar no passado, então, de repente, dá uma louca nele, aí, volta para o campo, mas, eu acho que não, mas, eu acho que a equipe de Cruzeiro, vai se, se garantir, entre aspas, muito, com o que a defesa, vem fazendo, a defesa que, teve um touchdown, no último jogo, que forçou, interceptações, para colocar o ataque, em uma boa posição, contra a equipe do Santos, que forçou, erros no último jogo, e vai encarar um ataque, que, está melhorando, com o passar do tempo, está conseguindo, mostrar muito, do que o Eloir, quer para esse ataque, mas, que ainda, eu ainda não vejo, como um time, que vai bater de frente, com a equipe do Guardians, nesse momento, é um time, que bateu na trave, contra o Santos, bateu ainda mais, na trave, contra a equipe, do Franca Carrasco, perdeu ali, literalmente, no minuto final, numa desatenção, da secundária, em duas jogadas, na minha opinião, e vai encarar, um ataque, que é físico, mas, aí, talvez seja o aspecto, que a defesa, do Air Overs, possa também, aparecer, uma defesa, que forçou, turnovers, contra o Santos, forçou, turnovers, contra o Franca, e que, fora, alguns errinhos, da secundária, e errinhos, que virou um erro grande, por conta, do touchdown, no final do jogo, pode, de repente, forçar uma interceptação, pode forçar um erro, pode apressar, o passe do Fonseca, ou de quem for o quarterback, e tornar a vida, mais difícil, então, é mais um jogo, que as defesas, podem ser protagonistas, e também, vai ser interessante, ver esse ataque, do Air Overs, contra essa defesa, de cruzeiro, é uma defesa, que se ajusta muito, com o passar do jogo, então, vamos ver, o que o Air Overs, começa, e o que ele termina, porque eu acho, que isso também dita muito, quando você encara uma defesa, toda defesa, ela é reativa, ela reage, o que o ataque faz, mas a defesa de cruzeiro, ela é reativa, até na forma, de se posicionar, porque, uma campanha, duas campanhas, viu o que o ataque, está tentando fazer, o Douglas, já meio que, reajusta tudo, o coordenador defensivo, para que o time, consiga, marcar melhor, é o que a gente, tem visto de cruzeiro, desde o ano passado, e é o que ajudou, a equipe, a ganhar a série prata, até Itá 2x0, nesse momento, então, é um jogo interessante, meu favoritismo, é para a equipe de cruzeiro, acho que a equipe, tem tudo para vencer, e carimbar o 3x0, e se não vencer o jogo, a equipe de Santo André, vai estar eliminada, porque vai fechar 3x0, né, e, diferente da série prata, onde algum 3x0, vai classificar, na ouro, a gente não vai ter isso, né, então, são oito times, seis vão passar também, mas na ouro, eu vejo que, os dois times, que possivelmente, vão ser 0x3, não vão passar, o outro jogo, da série ouro, é entre Franca Carrascos, e Santos Tsunami, é, jogo muito, muito bom, também, de se ver, jogo que vai ser lá, em Franca, domingo, 10 horas da manhã, Franca vai, levar para casa, aí, a última, o último desafio, dessa fase de grupos, e, é um jogo que eu, eu acho que foi o mais difícil, para eu decidir, assim, na hora dos palpites, né, inclusive, os placares, estão lá no meu Instagram, para quem quiser ir conferir, é o jogo que eu fiquei, mais dividido, para, bater o martelo do placar, e acabei indo com a equipe de Franca, por conta, dos quarterbacks, eu acho que, a equipe de Franca, tem um quarterback, que pode, produzir muito com as pernas, que pode esticar jogadas, até alguém ficar livre, que pode usar muito de play actions, para achar espaços, é, e eu não vejo isso, na equipe do Santos, a mudança que a gente viu, no último jogo, do baixo, pelo Natan, se ela vai se manter, né, eu vi no Natan, um quarterback, que talvez com o braço mais forte, que você pode, de repente, tentar, conceitos mais verticais, né, algumas coisas mais, para o segundo, para o terceiro, terço do campo, né, médio e longo, não sei, mas é um quarterback, que aparentemente, teve mais força, mas ele é mais baixo também, mais baixo que o baixo, né, a grande ironia, então, o seu plano de jogo, muda um pouco, porque ele tem que ver, por cima do OL, então ele tem que, ter uma conexão boa, com os receivers, o jogo terrestre de Santos, vai ser muito importante, eu acho que a defesa de Franca, teve altos e baixos, nesses dois jogos, contra, dois times que correram bem, com a bola, né, Cruzeiro e a equipe do Red Wolves, então, o que vai ser, o plano de jogo do Santos, eu acho que dá, para usar bastante o Kaká, dá para usar, de repente, o True, como running back, eu acho que é um cara, que pode produzir, após, após ele estar com a bola na mão, é o tipo de cara, que você coloca a bola na mão rápido, e deixa ele tentar resolver, o Alemão fez um jogo bom, nos special teams, contra a equipe de Cruzeiro, então, de repente, dá algumas repetições, aí, para o camisa número 13, e é um jogo, que está, está bem aberto, na minha opinião, também, eu coloquei Franca, por conta do aspecto, quarterback, eu acho que o João, ele tem um braço bom, ele está melhorando, a conexão com seus recebedores, e eu acho que ele, consegue, mais uma vez, ele consegue estragar com as pernas, e eu acho, inclusive, que Franca, deveria desenhar jogadas, para ele correr com a bola, weird options, ou, de repente, ali, conceitos para ele, correr mesmo, com o running back, sendo lead block, pulls da OL, coisas que você consiga, colocar o seu quarterback, em boas situações, porque, ele correr de improviso, é uma coisa, ninguém está preparado, para bloquear, para a corrida, e quando você desenha, corridas para o seu quarterback, é diferente, não que necessariamente, vai ser melhor ou pior, mas você, pelo menos, vai ter caras, que sabem o que fazer ali, que vão estar empenhados, em bloquear, para a corrida, e não vou ter que ficar, olhando para trás, para adivinhar, o que o João decidiu, daquela jogada, mas, no resumo é isso, meu favorito é o Franca, mas é outro jogo, também, muito, muito parelho, dessa semana 8, e, para fechar, temos um jogo, da série Diamante, entre a equipe do, Six Spartans, que está com, uma vitória, e um empate, contra a equipe, do Vikings, que está a 0-2, depois de perder, para Rhinos, e Dragons, o Vikings, que teve, mais ou menos, um mês, para treinar, desde o último jogo, tem mudança, na posição de quarterback, mais uma vez, o Römer, foi jogar na Alemanha, fiquei sabendo, que o Wilson, chegou na equipe do Vikings, o Wilson, que era quarterback, da equipe do Monstres, um cara que, tem um bom braço, tem capacidade, de produzir com as pernas, é um cara grande, para a posição, e pode ser, uma adição, muito interessante, até a forma, da equipe jogar, no seu ataque, de repente, mais uma vez, usar ele, como um elemento, terrestre, para correr com a bola, para esticar jogadas, para tentar, fazer com que os seus recebedores, achem espaços, coisa que a equipe do Midian, conseguiu fazer, em alguns momentos, contra o Spartans, quando o Elias, tinha um pouco mais de tempo, conseguia achar alguém livre, alguém conseguia se desmarcar, também fiquei sabendo, que a equipe do Spartans, rodou um pouco mais, principalmente, da secundária, nesse último jogo, pensando, no jogo, contra o Dragons, que, depois da vitória do Rhinos, contra o Dragons, se tornou um jogo, ainda mais importante, porque pode valer a liderança, para o Spartans, caso o Spartans vença, a equipe do Vikings, e é um jogo, que para mim, o favorito está bem claro, que é o Spartans, uma mão, está em uma boa sintonia, apesar das, as estatísticas, talvez, não ajudem uma mão, nesse momento, ele teve, acho que, próximo de 50%, ou menos de 50%, no jogo contra o Indians, mas, as conexões, em si, que aconteceram, foram muito boas, o time, está muito bom, a bola está chegando, na hora certa, sabe, você não está vendo, o recebedor, ter que correr muito, para buscar, nem voltar um pouco, na rota, para pegar, sabe, mas, eu também acho importante, que nesse jogo, se é um jogo, que você quer rodar, que você quer testar, testa o máximo, de recebedores, que você pode, nesse jogo, a gente viu ali, o Jesus aparecendo, no último jogo, mas, ele está expulso, desse jogo, a gente viu, o Donato, que era linebacker, na equipe do Guardians, mas, que já foi receiver, e está no Spartans, como receiver, que é um cara físico, é um cara grande, teve testar, no último jogo, inclusive, então, de repente, você conseguir testar, muita gente, que você, teoricamente, jogos mais apertados, você não testaria, testa eles, nesse jogo, vê quem, de repente, você pode confiar, numa situação, segue, o desenvolvimento, do jogo terrestre, que foi muito bem, a Ueli, também tem uma oportunidade, para se conectar mais, conversar mais, ajustar melhor, bloqueios, na equipe do Indians, teve situações, de gerar pressão, que uma mão, evitou o sexo, outras ele não conseguiu evitar, então, para essa equipe do Spartans, eu acho que, a mesma coisa do jogo do Indians, é agora, é rodar o ataque, rodar a defesa, tentar identificar, os seus problemas, porque você sabe, que o adversário, também vai identificar, e para a equipe do Vikings, eu vejo que, um jogo, onde você, não deveria forçar, demais, o seu quarterback, novo, se o Wilson, for o titular, ou se for o Renatinho, com o Renatinho, acho que, talvez, você pode arriscar, um pouco mais, porque é um cara, que está mais tempo, na equipe, mas, se for o Wilson, de repente, não, não pedir demais, no primeiro jogo, sabe, não fazer o cara, soltar 35 passes, logo na estreia dele, deixar o jogo, fluir, e defensivamente, eu acho que, a equipe do Vikings, fez um bom jogo, no primeiro tempo, por exemplo, contra a equipe do Rhinos, fez um bom jogo, contra a equipe do Dragons, eu digo bom jogo, porque teve muitos momentos, os dois pontos do Vikings, vieram no safety, que a equipe forçou, contra a equipe do Dragons, fora alguns apagões, que eu vejo desse time, principalmente, contra recebedores, que são mais de velocidade, Klaus, no último jogo, Tolkien, na estreia contra o Rhinos, é um time, que está se posicionando bem, está fazendo jogadas, está conseguindo se achar, tem que evitar, esses apagões, na defesa, e o ataque, também tem que aparecer, no último jogo, foram só 5 force downs, e eu acho que, dois ou três, foram por, faltas da defesa, então, não foi nenhuma questão, de mérito próprio, mas, assim como eu falava para São Bernardo, isso vale para a equipe do Vikings, é uma equipe que está estreando, na série Diamante, e pegou um grupo, que tem três times, que estão muito bem ajeitados, que é Rhinos, Dragons, e Spartans agora, vai fechar a fase, de grupos contra o Indians, que talvez, vai ser o duelo, mais parelho, para as duas equipes, então, é um jogo, para você continuar, testando muita coisa, ver o que já dá, para tirar do Wilson, nessa estreia, e fazer um jogo, produzir, assim como eu falei, no jogo do Monsters e Vyper, semana passada, vencer talvez, não seja necessariamente, a meta, mas sim, produzir, conseguir fazer o ataque andar, gastar relógio, conseguir force downs, colocar o time no campo de ataque, rodar bastante coisa, tem jogadores interessantes, nesse elenco, eu sempre falo, nesse ataque, nessa defesa, então, é um jogo bom, mas para mim, eu acho que o favorito, é a equipe do Spartans, até com uma certa tranquilidade, bom pessoal, mas o vídeo é esse, eu vou ficando por aqui, mais uma vez, se você ainda não está inscrito, eu vou pedir para você, se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, o seu comentário, compartilhar esse conteúdo, estamos aí, mais uma vez, tentando chegar em 1400, está rolando o draft da NFL, essa semana, então, lá no Instagram, tem coisa, vai vir coisa aqui, para o YouTube também, possivelmente, depois do dia 2, ou quando acabar o draft, lá no Zona FA, também estou falando de NFL, o tempo todo, vou levar conteúdos de basquete, de beisebol aqui também, então, é isso, tamo junto, e até a próxima.